Olá, bem-vindos à nossa leve de saúde mental do Instituto Olhos da Alma-San e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E hoje nós vamos ter um tema diferente, o fogo na caverna. O que a gente faz durante um lockdown quando a gente fica recluso dentro de casa? Morre de tédio, chora, grita, morde os cotovelos. O que a gente pode fazer nesse período de reclusão para manter a nossa sanidade? E para essa live de hoje, eu convidei a professora de arteterapia, que também é supervisora da clínica social do Instituto Olhos da Alma-San, professora Thelma Romão, que daqui a pouquinho deve estar entrando aqui na live conosco. Esse é um tema, eu queria dedicar essa live de hoje para uma grande amiga nossa, que nos deixou semana passada, a cantora Cláudia Garcia, infelizmente mais uma vítima da Covid-19. Infelizmente, nós perdemos uma das maiores cantoras de MPB aqui do Centro-Oeste. É, lamentavelmente. Então, essa live aqui, que deve estar esquentando, aí com o seu vozeirão, algum lugar lá em cima, né? Tá? Bem, professora Thelma, boa noite. Boa noite, boa noite, Jorge. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme. Muito bom. Uma alegria estar aqui. É, bem-vinda estar aqui conosco. E o tema dessa noite, ele é um tema um pouco, a gente já estava ensaiando fazer essa live, já tinha mais de seis meses, né, professora? E é interessante, né, que veio bem a calhar, a gente fechou o tema, e antes da gente fechar o tema, de repente, né, Brasília entra em lockdown, Goiânia entra em lockdown, né? Várias cidades aqui do Triângulo Mineiro, infelizmente, também estão tendo vários problemas aí, em decorrência da pandemia, da Covid-19, né, a coisa tá feia, né? E a gente é obrigado a entrar num processo de introversão forçada, né? Todos nós fomos pra dentro da caverna, né? Ter que fazer alguma coisa. Exato. Exato. É tão bom brincar na rua, professor, não quer ir pra casa não. Eu não quer ir pra casa não, né? Mas estamos aí tendo que viver essa coisa complicada, né? E aí, o que que a gente pode, né, pensar sobre esse movimento cósmico, né, professora? Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu fiquei pensando, né, o que que será que o self do universo tem pra nos contar dessa pandemia, né? São múltiplas respostas, né? Nunca é uma resposta só, né? Então, o que é que a gente faz com o nosso caminhar? O que é que a gente faz com esse instante agora, né, de volta pra casa, né? Quais são as nossas reflexões? Então, são múltiplas reflexões. A gente vai dando conta daquilo que a nossa alma, à medida que nossa alma vai solicitando, amadurecendo, cuidando, se conectando amorosamente com o que temos que fazer, né? Parece que é assim. Porque, de uma certa forma, muito embora se tenha até um discurso oficial, se falando de família, né? Aliás, esse tal de família foi engraçado, que na última campanha pra vereadora, acho que tudo quanto era vereadora, tinha decorado esse discursozinho, né? Pela família, né? A gente vê aqui na prática, isso é muito mais uma oratória pra convencer os outros que você é um cara legal do que uma prática de vida mesmo, né? E com a pandemia, a gente teve que refazer nossos lares, né? A impressão que eu tenho, Jorge, é que nós estamos com as mesmas dificuldades que tínhamos antes da pandemia. A pandemia nos coloca em contato com algo que já estava, né? A pandemia, ela tem a sua característica extremamente crítica, mas a gente vem pra dentro de casa pra não se distrair mais, né? A gente, opa, presta atenção, é um voltar-se pra fogueira, né? É algo assim. É, e é interessante isso, porque, de repente, a gente tá voltando a ritualizar coisas que se perderam, né? Só um instantinho, Jorge, que eu vou colocar o fone, que estão me dizendo que minha voz tá muito baixa. Só um instante, vou dar um... Ok. Particularmente o que a gente tem observado, né? Na atualidade, é que nós temos que ir voltado a ressignificar coisas bem interessantes que se perderam, né? O papo com o amigo, poder sentar com a família na hora da refeição e conversar, né? Oi, está melhor a minha voz? Muito melhor, professora. Muito melhor, né? Agora você é bobo. Muito bom, professora, né? E aí eu tava falando aqui que, de repente, a gente agora senta na mesa pra conversar com a família, a esposa tem que conversar com o marido, né? A família tem que olhar os filhos, né? O inverno lá fora tá muito rigoroso com tempestade de raia, a gente tem que ficar quietinho em casa. Isso. Eu tenho a sensação de que é um convite de Hecate, né? É a Hecate, é aquela que traz o amor pra dentro de casa. Se a Afrodite é aquela que leva o fogo pra fora, né? Imprime o amor dela no mundo, na sociedade, né? A Hecate é aquela que traz o fogo pra dentro de casa. Então, assim... A Hecate é a lua negra, né, professora? A Hecate é a deusa da lareira, é. E nós estamos numa grande noite, né? Nós estamos numa noite que já faz um ano. A gente está no escuro. Nós estamos numa noite... E talvez, assim, antes da pandemia, a gente já estava com esse prenúncio de noite, já estava assim. Então, a gente está numa noite enorme. E vamos ter que esperar o nascer. E de que forma a gente espera esse nascer, né? Então, essa lua negra é uma lua da gente cair pra dentro, de conversar com as nossas tripas, que é o nosso rio, de conversar, de tocar o tambor do coração, é a Hecate que, em todos os templos, ela é chamada antes de todo mundo. Antes das deusas habitarem, os deuses habitarem seu tempo, tem que chamar a Hecate para santificar. Então, esse tomar conta da casa e fazer lugar do meu rito sagrado, a casa é meu lugar. Antes, a gente estava saindo do banheiro, indo pro quarto e vindo pra sala, como se não acontecesse nada. E tudo isso muda, não é? A casa, ainda que a gente tenha todas as pessoas nela, nós temos outro povoado, porque ela sempre está cheia dos nossos móveis que estão repletos de alma. olhando esse teatro que nós invitamos aqui. Então, a gente tem vários ritos. Voltar-se pra dentro da casa, é acender o fogo interno. É preciso acender o fogo interno. É muito interessante, professora, que a gente está falando de afeto, de consciência, e a impressão que eu tenho até nesses trabalhos que a gente desenvolve, não foi à toa que a gente teve o Setembro Amarelo, as pessoas estavam muito sem alma, sem essa consciência, sem esse sentido pra fazer as coisas até do cotidiano. Tá tudo muito anestesiado, muito frio, muito... É, trabalhar, ganhar dinheiro, tem que falar cinco idiomas, e aí? E a vida, né? E contar caos em volta da fogueira, que é uma coisa que ninguém tinha tempo, né? Era aquilo que me chama, a palavra chama, aquilo que me chama. É interessante porque a água, ela tem um movimento pra baixo, ela vai nas gritas, e a fogueira, ela tem um movimento de baixo para cima, ela sobe. Então, é assim, é como se a gente buscasse uma elevação. O que é que me eleva? O que é que me nutre? Qual é o meu chamamento? Isso é muito interessante. Aí vem uma outra lição de Hecate, que o Sales fala que é bem bonito, é que ele diz que a Hecate, ela faz um calendário ao lado da lareira. Ao lado do fogo, ela faz um calendário de coisas que tem para cumprir, não é? E coisas para cumprir são questões do... Aquilo que me faz, aquilo que vai me levar a ser o que eu sou, não é? Então, assim, eu volto para casa, estamos todos aqui nesses embates, nesses lugares de muitas projeções, porque agora os filhos estão ali dizendo eu sou criança e estou agindo como criança, não é? E eu sou mãe... Para enlouquecer, para enlouquecer as mães todas que falam, pelo amor de Deus, uma professora, pelo amor de Deus, um dia de escola, não é? Esse retorno ao olhar humano se desenvolvendo é trabalhoso, mas nós estamos cuidando daquele que vai cuidar da sociedade quando a gente deixá-la. É um trabalho muito rico esse de voltar-se para o humano que é a nossa tutela. Nem porque eu não vi uma criança fazendo bagunça, o que é que ela descobre? Porque nós estamos diante do que há de mais próximo do inconsciente. É uma criança. Ela está ali. Então, assim, faz tempo que eu não vejo como é que o humano é curioso, como é que ele descobre as coisas, como é que... Então, está ali. Faz tempo que eu não vejo um homem dentro de casa e ele está ali. E por que essa casa me assusta? No caso das mulheres, né? Porque as mulheres se assustam muito. A casa é um lugar de muita opressão. Sobretudo para as mulheres. Então, ela de repente está dentro da casa e com a representação dos senhores ali que, por vezes, é qualquer coisa que a faça trabalhar mais ou esperar os comandos de fora. Então, é difícil a casa, de fato, né? É difícil. É muito interessante o que você está falando, professora, porque, de repente, a gente fica aqui pensando que, de repente, né? A esposa tem que ser esposa, o marido tem que ser marido. E aí tem que ir para o embate, ter o convívio, né? E aí os dois têm que lidar com os filhos. E criança em casa, desmontando a casa no meio de uma pandemia. É uma farra. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando no choque que isso promoveu. E a gente vê muito isso até com o resultado na nossa clínica social da quantidade de gente que ficou desestruturada por ter que viver uma vida que eles não viviam. Sim. Como estávamos distantes, né? Ué, porque até pouco tempo atrás, criança que estava fazendo bagunça em casa, você dava uma ritalina da vida e estava tudo resolvido, né? Isso, isso. E agora, vamos dividir essa ritalina. Toma ritalina. É, está faltando no mercado, professora, que o povo está mordendo os cotovelos, viu? Mas como é bonito esse, vamos dizer assim, fazer novamente a agenda, não é? fazer novamente essa lista de coisas. O que é que está acontecendo? O que é que está... Porque nós somos grandes, somos crianças grandes, né? Existem muito mais crianças adultas do que crianças crianças, né? É, eu conheço uns de 70, de 80 anos que até agora não passaram dos doze mental, né? É, é. Então, como é que a gente faz? Das múltiplas reflexões que nos levam a esse instante, porque tenho... Mas eles estão me colocando para uma barriga, para eu nascer de novo. Porque casa é útero, né? Casa é lugar da gente... Ah, excelente reflexão, professora. Quer dizer que a gente teve que voltar para o útero, se refazer. Então, ótimo. E a galera que espera e fala não vou, não vou, não vou, não vou. Então, aí vamos dizer, é impossível porque nós temos lá de fora, nós temos uma ameaça eminente, né? E é preciso, por isso que o fogo me remete à reflexão batona, porque o fogo é aquilo que ilumina a escuridão. Então, o fogo também é conhecimento. O fogo é um ato de rebeldia, quando Prometeu roubou lá o fogo, né? É um ato de rebeldia para eu conhecer por mim mesmo, a minha própria criação. Então, eu vou ao conhecimento. O que é que isso... O que é que está acontecendo? O que é que me faz estar aqui? Se a gente se pacifica... Porque é interessante, no Ixing, o fogo, a palavra, o Ixing do fogo, o hexagrama do fogo é aderência. Olha que coisa bonita. É preciso aderir. O fogo, ele adere a algo, ele adere à madeira, né? Aí, quando é preciso aderir, eu compreender que aqui eu posso inflamar. Aí, do fogo vem, é preciso soprar. É bonitinho essa ideia do sopro para poder vir a fumaça, que representa esse espírito de cura, para chamar, trazer os curadores, os chamãs, o sopro, que é o mesmo sopro que eu recebo ao nascer. Aí, eu digo, opa! Então... O sopro da vida, né? O da vida. Então, assim, é preciso aderir à fogueira. É preciso voltar-se para casa e aderir, aceitar o fogo. E me experimentar com chama viva. Não é? É bonito quando o Krenak diz assim, nós estamos numa ambulação aqui nesse grande jardim. Ele fala isso, que a gente está caminhando, é como se essa caminhada, como diz também o Newton Bonder, ele fala assim, que a vida é uma experiência. Ela contém uma experiência, é com responsabilidade, né? Que o fogo também é isso, cara. O fogo é... Ele é conforto e responsabilidade. Porque a gente está ali, mas a gente não pode tacar a mão no fogo. Não pode. Então, o fogo é isso. Então, a gente tem o conhecimento e a responsabilidade. A gente aquece o conhecimento mais antigo, que é o que nos faz estar aqui. A gente, nesse mérito da gente estar aqui, é o mérito de milhões de anos de pessoas que se juntaram, que escolheram, que pesquisaram, que o conhecimento que está aqui como um acervo de alma absurdo. Então, esse fogo também me leva para esse encontro. Tem esse conhecimento mais pronto, da ciência, que está nesse fogo. Então, assim, ele nos leva a calmaria essencial, ao mesmo tempo, a uma precisão do pensamento. O pensamento é levado, né? Sim, professora... Eu estou louca. Eu estou... Eu tenho uma questão aqui que eu estava pensando, que é muito interessante, aproveitando toda essa metáfora que você está nos trazendo. É muito interessante a gente pensar que, de repente, toda a sociedade vive um movimento muito de isolamento já, até pelas redes sociais, mas não era um isolamento pela introversão, era um isolamento extrovertido, onde esse fogo... Essa parte ritualística de buscar esse fogo, de buscar essa interioridade, não estava acontecendo, né? Então, as pessoas estavam quietas, estava todo mundo sentado, quietinho, calado num barzinho, mas estava todo mundo na rede social, né? Fussando nas fotos da prima que está lá em Dubai, né? Olhando o... Sei lá o quê, do Japão, as Olimpíadas do Japão. Então, era um quieto, mas era um quieto extrovertido, né? E, de repente, a pandemia parece que falou assim, agora vamos trabalhar essa introversão de verdade, né? É. Aí, assim... E botaram na casa dos três porquinhos um lobo mau lá fora, que se você botar a cabeça para fora, ele te arranca a cabeça fora, né? Nesse lugar que a gente está, não dá para a gente deixar de observar que cada um reagiu ao seu medo de modo diferente, né? Então, assim, uns... Foi esse que... Um dos três porquinhos que... Ah, eu vou lá, né? Outros ficaram extremamente assustados, né? Então, assim, cada um foi reagindo, né? Com o seu medo e não colocou... Porque o medo, ele é extremamente importante para nos dar discernimento, não é? E não para a gente ser o super-homem, inventar histórias para que o outro fique com medo e eu não fique, né? Inventar histórias, minimizar o monstro, ou então fazer o monstro a coisa que a gente não pode, com consciência, resolver. Mas as reações foram assim... Ao grito, as reações foram muitas, né? E vai... E elas vão surgir a partir da maneira de maturidade de cada um, das suas dores, das suas frustrações, do seu grau, porque o Pichão Rivera, ele fala que amadurecer é a nossa capacidade de lidar com as frustrações e eu gosto desse conceito dele. Então, uma pessoa infantilizada, que não tem nada a ver com ser criança, ela vai agir sem querer sair da zona de prazer, né? Ela não quer... Exatamente, né? E a partir desse lugar que a gente está, como é que a gente compreende esses múltiplos medos e dizer, olha, é hora de realmente voltar-se para casa. Vai lá ver o que você tem feito, né? Como é que você tem se feito? O que é que você fez? É a hora de você recuperar, vamos dizer, a sua palavra alma, como dizem os guaranis, né? Mas é interessante, professora, porque é exatamente o que muita gente na pós-modernidade perdeu, né? Sim. As pessoas estavam muito zumbis, né? Muito sem alma, né? Sim, sim. Sem vida, sem fogo, sem chama. Sim. Sim. Mas imagina só, é tudo que... tudo que se precisa para que a gente tenha poder sobre o outro é o anestesiamento, né? Então, é bem interessante você ver, assim, numa sala de espera grande quantidade de cadeiras como se estivesse melhorando o serviço. São cadeiras que nos anestesiam. Então, assim... Bom, bom, bom. É por isso que a gente frequenta certas religiões e frequenta partidos políticos? É, porém... A impressão que eu tenho é que quando você se filha em alguma coisa, você para de pensar, né? É automático, né? E tem a ver com essa consciência, porque se eu não consigo dirigir a minha vida, por favor, alguém quer dirigir para mim e diga que eu estou tomando o rumo certo? Ah, eu entrego, né? Eu vou entregar a esses líderes que se aproveitam dessa nossa matriz, né? Que nos impulsiona a transcendência, que nos impulsiona a fazer valer a nossa passagem, né? A ser mais, a ser melhor. Então, ele se apropria disso. Você não sabe? Então, eu sei. Eu vou lhe tirar da agonia. É, aí todo mundo vira um case de sucesso, todo mundo num final de semana vira pastor ou vira coach, né? É. É. É, todo mundo... É, dez lições para você ficar bilionário. É, nossa. Então, assim, a gente aposta que o self, né? Ou então a nossa voz interior não desista da gente, para que em um momento entre uma palavra e outra desses que prometem uma vida fácil, não é? Ela seja... Diminua essa voz. Eu lembro agora, sabe de quê? Eu estou lembrando do... da Vasalisa, que tem um momento em que o fogo das duas irmãs, a inveja e a amargura diminuem e ela vai correndo atrás do fogo lá na casa de Babiaga. E isso é interessante. Então, quando a voz dessas pessoas diminui, desses manipuladores, né? Diminuem, em algum momento é capaz que o self, que um vento que passe, que uma admiração pela natureza, que eu espero que nunca desista, porque o self, ele geralmente não desiste, né? A gente sabe que ele sempre vai bater a porta, né? E, professora, a gente que leu os livros vermelhos, leu o livro vermelho do Jung, agora que a gente está degustando os livros negros, né? O Jung, né? Que o Gustavo Jung, ele tinha altos embates com a própria alma. Aliás, é uma delícia ver ele brigando com a alma. Eu falei, meu Deus, eu não sou doido sozinho, que eu achei que eu brigava comigo mesmo, de vez em quando. Eu me senti, assim, numa alegria de ver aquilo, né? E a alma dele exigente, tinhosa, falou, você vai fazer o que eu estou te mandando inquieta, sabe? E ele tem, mais teimoso que é. Eu falei, cara, que maravilha que é isso, né? Eu tenho me sentido, assim, para mim, está mais divertido que Game of Thrones ou um novo CD, o novo álbum do King Grimson, né? Eu falo, cara, que epopeia, né? Nossa, é, às vezes eu acho engraçado, porque eu pensei, se tem seres me olhando, eles devem se divertir, lá vai até uma fazer bobagem, volta para a questão. mas eu trouxe essa questão dessa reflexão sobre Jung e o embate com a alma exatamente para ilustrar o que você está falando, né, professora, que de repente a gente quer fugir da nossa alma, mas, né, do nosso self e ela está lá falando, ô, volta, né, acorda, presta atenção em você, rapaz. Sim, entre um dia e outro, nós dormimos, né, e temos essa chance de o inconsciente nos visitar, do Eros, né, porque quando a gente dorme, assim, na escuridão, quando a consciência, a razão baixa, a gente tem lugar para o Eros, né, então, à noite, quando a gente dorme, eu costumo dizer que à noite a gente tem a chance do desconhecido, do, do, em sonhos, ele nos mostrar novos rumos, né, então, assim, essa alma, que é esse murmúrio, como diz o Roberto Gambini, ele vai falar que a alma é um murmuriozinho, é um chorinho, né, ela está... Eu não sei, eu não, eu não sei não, Gambini, eu gosto de você, mas a minha dá, a minha dá cada grito na minha orelha, que é uma coisa, que é uma beleza, viu? Para você cair, é, porque a gente fica fazendo promessa, ela fica raivosa, né, às vezes ela senta num batente, né, mas eu digo que esse murmúriozinho que ele fala é quando a gente fica nesse silêncio, né, ao redor da fogueira, ela pode, tem chance dela ser mais amigável, se não, se não ela senta num batente e bota o pé para a gente cair, e aí, ela, ela apronta, ela apronta, umas boas, ainda depois vem rindo, vai, vai, né, o tio, o Carl Gustav Jung que o diga, né, sim, sim, eu te avisei, né, parece aquelas menininhas de sete anos de idade que ficam lá, eu te disse, eu não disse, eu te falei, eu falei, não falei? Mas tem essas vozes também, vamos dizer assim, que nos impedem de caminhar, que são essas vozes, né, que às vezes não é da alma, né, é interessante quando Jung diz que a gente tem que ter o conceito de humanidade, a nossa percepção de mundo precisa ser humana para que a gente saiba distinguir qual é a voz da alma, né, porque se a gente não tiver essa clareza do que eu quero desse meu estar no mundo, do que é efetivamente, né, essa humanidade que foi tão difícil construir e não é mérito dessa de 40 anos, de 100 anos, não, né, não é mérito dessas tecnologias novas, né, então, assim, é preciso que a gente saiba que eu quero o mundo para todos, que eu preciso cuidar desta casa, não é, é preciso eu saber que, como é, se eu sei que ali na rua vai ter um prejuízo para os meus filhos, eu devo dizer, não, não pode ir nessa rua ali, vai te fazer mal, se eu sei que tem espinhos ali, eu tenho que proteger os pés dos meus filhos, não é? Sim. Então, assim, eu não posso... Só que, de uma certa forma, professora, era exatamente o que na pós-modernidade não estava acontecendo, porque se tem uma das questões que eu falo, que inclusive no meu consultório, e acho que eu posso falar até com o coordenador da nossa clínica social, em termos de uma observação geral do que a gente vê no atacado na maior parte da vida das pessoas, olhando as supervisões, né, amor próprio é uma coisa que deixou de existir há muito tempo para muita gente, né? Até que nós estamos aqui vivenciando um lockdown e tem uma galera toda lá na frente do passo municipal pedindo para não ter lockdown, né? Então, você vê um comportamento suicida, né, travestido de ideologia muito complicado, né? E exatamente dentro disso, de não ter uma voz a ser escutada para não pisar nos espinhos, né? Isso. Pois é, tem esse movimento de voltar-se para dentro, se a gente consegue recuperar essa consciência de si, eu também recupero essa consciência de que eu estou com o outro, não é? E aquele que tem o dinheiro para fazer um teste por semana não é uma maioria, não é? É um tantinho de nada de gente, mas tem outros que estão morando numa casa um monte de gente junto e não tem dinheiro para ficar fazendo o teste para ir trabalhar na casa de fulano, né? Que vai dizer que foi ele que trouxe covid enquanto que, não é? Então, assim, é muito complexo é preciso que a gente tenha essa consciência de que se eu entro em contato comigo, eu recupero essa chama interna amorosa, isso que você fala de amor próprio, o amor é próprio da humanidade, somos nós que precisamos do amor, não é? Os outros, a natureza já tem amor, ela é puro amor, nós não temos, nós precisamos de uma consciência para dizer, olha, não é bem assim, precisamos cuidar, se a gente já tivesse cuidado, se a gente já tivesse feito o que tinha que fazer, não é? Existe uma diferença enorme de você ter um pai amoroso, não é? Que cuida da sua cria, daquilo que a gente poderia chamar da sua pátria, ou então, da sua máfria ou da sua terra, é um pai que não é amoroso, não é? Então, a gente sabe os lugares onde tem aquele que cuida, como funciona diferente. Então, nós estamos clamando, esses que estão lá pedindo para acabar com o lockdown, eles estão clamando por um superego, porque faltou, é preciso que haja alguém que fale verdadeiramente olha, é assim, não pode, isso não pode, eles pedem por uma fala paterna que traga essa iluminação. Então, essa chama... Um trovão de Zeus, né? Cabum! Ah, sim. Então, assim, aqueles que faltou esse amor do pai primeiro ou lá atrás, que teve uma vida mais ou menos permissiva, mas que tem essa necessidade, ele também vai faltar, ele vai desafiar o mundo continuamente, deixe, eu posso, eu quero, ninguém me tire do meu grande playground, né? Não me tire da área de lazer, não me tire da minha fortuna, não quero deixar de receber mais nenhuma moeda. então, esse aí está numa fase, a fase de desenvolvimento infantil, que não consegue sair da zona de prazer, né? Esse já bateu na mãe, já bateu no pai, já bateu em tudo e está esperando que venha uma autoridade maior, não é? Então, assim, como é que a gente faz esse processo, né? É preciso que todos nós que estamos acendendo essa chama interna, possa ter, irradiar, né? Com essa consciência, a gente não sofre, a gente sabe onde está, porque eu estou aqui, né? E esses precisam de, vamos dizer assim, daquele que vem e diga, não, não é assim, e fale com verdade e clareza, mas, se não vier alguém, né? Vai ter uma interdição de um novo como é que chama? Nova cepa? Uma avaliação, não é? Então, nós voltamos para casa novamente. Todos nós. É, professora, é interessante, né? Mas eu queria mudar, que horas são, por gentileza, professora, que eu estou... Alguém pode escrever a hora? Tá. Quem está no tapetino? Deixa eu ver aqui. Alguém diz a hora, please. Não sei. Não, legal. Mas é o seguinte, eu queria mudar o tom da conversa agora para um outro lado, que a gente já veio falando do problema, né? Mas como começar a aquecer a nossa casa interna? Horas e cinquenta e oito minutos. Vinte horas e cinquenta e oito minutos. Legal. A gente tem mais meia horinha, dá para falar legal sobre isso, né? Tá. E eu queria aproveitar da professora de arte e terapia esse processo, né? A gente vendo aí com o Gustavo Jung, livro vermelho, livros negros, né? O Jung desenhava, escrevia a mão, pintava, fazia todo um trabalho expressivo que acho que mais do que nunca a gente precisa retornar, né, professora? Sim, sim, sim. Porque, vamos dizer assim, os desenhos, assim como os sonhos, nos fala de uma forma sutil, né? Uma forma sutil. O que foi isso, né? É preciso voltar a desenhar, ou então desenhar, mas se apropriar. Para mim, como arte terapeuta, no meu trabalho, é devolver, ou então inspirar as pessoas a se apropriarem desse material. é preciso voltar-se para si. Ora, no momento em que nós deixamos que escolham tudo por nós, a pintura já ficou lá para trás, não é? Então, assim... Professora, é até interessante que isso... Desculpa estar te interrompendo, não é? Mas acho que está interessante porque tem uma passagem, porque a gente, quando é criança, a gente tem essa vivência, inclusive significativa, né? Parece que isso se perde quando a gente cresce, né? É tanto não... É tanto não pode sem sentido, né? Eu estava olhando os desenhos dos povos dos indígenas e aquela perfeição, um equilíbrio, harmonia, é de uma beleza. A experiência da alma é uma experiência estética. A experiência da alma é uma experiência estética. Então, assim, esse nos tirar do desenho, dessa capacidade de expressar, de ficar desenhando, da curiosidade, a gente também deixa de ter uma forma de expressão da alma. Aí nos resta, vamos dizer assim, vai ter o cinema, vai ter a dança, vai ter a própria contemplação que a natureza, ela permite essa experiência estética. mas na mão da gente tem o impeditivo, sabe? Da gente queimar, porque... Eu volto novamente para o fogo, porque eu estou só apaixonada por essa temática. A nossa própria mão é a ponta da chama. O fogo nasce das nossas mãos, o Bachelá vai dizer, queima. Então, assim, é contemplação do nosso fazer nos permite também a gente descansar a mão com o lápis, ir bordando, ir fazendo aqueles riscos de escola. É onde a gente descansa, não é? Onde a gente... Então, assim, é preciso voltar a desenhar. É interessante que toda vez que os hospitais estão... Ah, precisa de um arquiterapeuta, de um professor de artes. Os presídios precisam de recuperar não sei o que tal área. Aí lá vai o professor. Quando nós estamos na míngua, a arte nos salva, né? A gente tem visto isso na supervisão como esse espaço, como é que eu me aproprio, né? Do desenho. É assim, brincando de desenhar, sem dizer nada. Ou seja, o primeiro passo é esse, então. Brincando de desenhar. Deixa, deixa que a alma... Fala, alma, só que é uma desculpa, né? A alma, vamos colocar assim, é essa função interna que nos faz vir a ser. É isso que nos move. é algo de dentro que insiste em existir, né? Então, para a gente compreender esse nosso caminho, é preciso dar fala à alma. Então, desenho, a pintura, o brincar, o brincar, o brincar, a brincadeira também são expressões, né? Mas é tão interessante, professora, que a gente está falando aqui para várias pessoas que estão nos vendo, né? De todas as áreas, né? E aí a gente está falando para a pessoa desenhar, e acho que já tem muita gente até olhando no Google para ver qual é o curso de desenho mais rápido que tem, né? E não é isso, né? Não é uma questão de técnica, mas muito mais de deixar fluir, né? É. Seria isso? Deixar fluir, exatamente. Esse deixar fluir. E depois, deixar fluir, apenas olhar para o desenho, como quem faz um carinho. Deixar, deixar. Vamos dizer assim, que ali, ao desenhar, essa racionalidade que nos impede, que está sempre uma matraca, né? Trá, trá, falando a fofoqueira. Eu acho lindo quando o Roberto Crema fala que nós temos a fofoqueira na cabeça. Ela vai, ela, sabe? Ela silencia e também para para olhar o desenho. Professora, eu acho que não é fofoqueira, não. É não? Eu acho que é aquela velhinha da janela que fica na cidade do interior, conhece? Ah! Profissão, resmungadeira profissional, né? É. É! Olha lá! A menina está saindo para tocar de novo! E aí vai, né? É. Vamos dizer assim, que é uma velhinha que desafia, né? Façam algo diferente para eu falar. Eu queria ter algo, até um motivo para reclamar melhor e vocês não. Exato, né? Eu acho que... É a sagrada, a sagrada perpétua de Jorge Amado, de Tieta, né? que ela representa essa própria voz nossa interna de críticas, né? Que não permite que a gente use. É tão bonitinho que quando o Orfeu vai lá para o inferno em busca de Eurides, né? Da alma dele, ele canta, ele canta o hino de amor, né? Eu fico imaginando a revolução que aconteceu no inferno quando ele canta que o Sísifo deve ter descansado na sua pedra, né? Os pesadelos sossegaram, né? As mulheres que enchiam poços sem fundo também descansaram do seu trabalho. e ali teve uma iluminação. Então, o momento de fazer a arte, da arte, né? Nas suas múltiplas formas é o momento em que o amor chega e nos leva aquilo que a gente deve fazer, sabe? Diz assim, ok, você está aqui, você é amado, permanece nesse caminho mais iluminado, sabe? Então, nesse período de lockdown seria muito legal as pessoas se dedicarem um pouco para uma atividade de expressão, de teor artístico para poder não enlouquecer também, né? Sim. Mantenha uma certa sanidade, né, professora? Às vezes eu penso, Jorge, que o simples fato de arrumar a casa e contemplar a casa, entende? Porque a casa é aquilo que nos lembra. A gente tem as coisas na casa e cada um tem sua história. quando eu esqueço de mim, eu olho para um quadro. Quando eu esqueço de mim, eu olho para a poltrona que era daquele dia que eu comprei, do esforço que eu tive. Então, assim, arrumar a casa é fundamental. Arrumar a casa também é arrumar as emoções, né? Então, no ato de arrumar a casa, o próprio varrer a casa, a gente está benzendo, a gente está fazendo... A gente está fazendo... É o tribuliro, é aquele negócio da igreja católica que faz assim, que sai... Turíbulo. Turíbulo. É lindo esse nome. Aquilo ali, ele sai varrendo e está espalhando a fumaça, né? Arrumar a casa é uma boa ideia, né? Desenhar é uma boa ideia, Desenhar junto, pintar junto, é uma excelente ideia, né? Pintar a mão e no espaço não é fazer só a unha, mas pintar a palma da mão, brincar com ela, brincar com o seu corpo, né? Dar banho nas crianças vagarosamente. É bom, né? Mas eu fico pensando que arrumar a casa também ajuda a arrumar as emoções. Arrumar o guarda-roupa ou o pessoal fala assim, Ah, vou aproveitar para desapegar, né? Ora, o desapego, ele se dá o desapego do ego. O que eu tenho para reformar? O que é que eu tenho de mim que não me representa mais? Então, assim, esse arrumar as gavetas é limpar o coração, jogar recordações que endureceram dentro de mim, que não dá espaço a coisas novas, né? Então, assim, esse arrumar a casa é fundamental. Estabelecer uma relação com cada espaço onde cada espaço possa falar. É, porque eu vejo também, você está contando uma outra questão, professora, que eu já vi demais até, de pessoas que moram na casa, mas elas nunca habitaram a própria casa, né? Exato. Não se apropriam da própria casa. A casa não é, vamos dizer, a casa é oca, é trincheira. A gente está numa guerra, a gente vai para a trincheira para descansar. E, ainda que se tenha uma guerra, a gente canta para eliminar, diminuir as dores, não é? A gente conta a história, a gente traz as lembranças, não é? A gente faz isso. No tempo de guerra, nas trincheiras, a gente tem que buscar formas de... A gente sofeja, a gente olha a fotografia que trouxe no bolso, não é? Então, olhar para a casa com esse espaço extremamente rico, é o meu desdobramento, é o desdobramento do meu corpo à casa. E é interessante porque eu estou pensando aqui, professora, em várias outras coisas. Estou pensando na decoração como uma expressão, o cozinhar também como uma expressão. Nossa! Nossa! Vamos revocar todas as deuses e deuses, né? Porque imagina, se é a cozinha... Eu posso falar uma outra coisa, professora? Fala! Eu tenho um amigo meu, um grande DJ aqui da cidade, o Alexandre Perini, ele é imobilizado por causa daqueles programas à prova de tudo, à prova do fogo, né? O cara não está brincando de ser ferreiro no quintal da casa dele, lá fazendo espada, fazendo faca, né? E isso dentro desse contexto de pandemia. De uma certa forma, ele viu um negócio que ele se identificou. Ah, estou preso aqui dentro de casa, não posso sair, vou fazer faca, né? Aí montou uma forja no quintal e estava lá brincando, né? Sim, sim. Fazer um canteiro de ervas que seja, pintar uma parede de uma cor. Tudo isso aí vai nos levando a uma conexão, a uma conversa serena. O cuidar da casa é cuidar do corpo, não é? E eu acho interessante que todos os espaços precisam ser olhados como... Porque nós estamos assim... O trabalho invadiu a casa, invadiu todos os espaços. Então, eu deixei... Aquele lugar que era meu lugar de descanso, ele passou agora, não tem mais um hiato, não é? Você sai do trabalho, pega o carro, vê fulano, tarará, e chega no trabalho. Agora nós não temos mais essas passagens. Então, é preciso ritualizar, senão a gente não suporta. A gente torna tudo trabalho porque a gente está dizendo assim, papai e mamãe, eu estou trabalhando muito, não me mate, não. Me deixe aqui. Papai, eu estou trabalhando muito, não me mate, não. Me deixe dentro de casa. Existe um apelo enorme das pessoas nesse excesso de trabalho. Para mim, é uma fala. Me peça mais, mas não me coloque em risco a minha vida. E estão perdendo a dimensão, não. O tanto do meu trabalho é esse. E eu preciso, entre uma coisa e outra, olhar, levantar, respirar. eu preciso criar ritos, não é? Eu preciso, de passagem, não é? De uma tela de computador para a tela da vida, não é? Então, assim, eu não posso ser dragado por essa lâmina e levar ao mundo onde tem o meu cérebro vai ser corruído. Ele não me dá tudo. A minha vida é cuidada por mim, não é? Eu não posso pagar, trocar o risco lá de fora por esse risco que corrói o meu juízo, não é? Então, eu noto isso, que as pessoas estão nesse desespero. Não dá mais. E os chefes não estão entendendo porque os chefes, eles precisam de um corpo para pisar, um corpo quente, não é? Um algospo. Então, assim, eles não estão entendendo. E agora? O que é que me faz? É importante aqui. Nesse instante, aquela palavra que se chama confiança, confiança dos professores com seus alunos. As escolas, agora, acho que elas estão encontrando o caminho do meio, imagino. Mas é tarefas exageradas, não é? Para os alunos, como se, não, vou, já que eu não estou lá, ele está em casa, está fazendo. Não, confia, menos. Menos, não tanto, porque a substituição do professor, ele quer, eu sou muito na vida do aluno, então, vou dar uma enciclopédia, ele tem que dar conta disso, como se pudesse substituir ele, né? Isso é um ego enorme, ego dos chefes, ego do professor, e o professor também, vendo o seu tamanho, eu não sou tudo, ele também, olha para ele, eu não sou tudo, tenho a minha criança, que eu também sou mãe, eu também sou pai, eu também sou marido, eu também sou esposa, diminui isso. Então, está tendo um, é porque a linguagem, quando muda, a gente tenta substituir o nosso corpo, porque ele é muito valioso, tem sentido, né? Por esse exagero, se as mensagens, via amorosas, via internet, via WhatsApp, ou aplicativos, elas se tornam extremamente mais densas de emoção, muito mais do que quando estão juntos. Por quê? Porque eu preciso substituir a presença do meu corpo. Então, eu já entrego tudo. É interessante, professora, porque a gente, no começo eu falei que a gente vivia, nos últimos dez anos, um processo de isolamento extrovertido, e a impressão que eu tenho, até brincando com a tipologia dos tipos psicológicos do Jung, agora a gente está vivendo uma introversão de uma certa forma extrovertida também, que a gente tem que achar dentro de nós o sentido que se perdeu lá atrás porque a gente estava fora, né? E aí, de repente, olhar para dentro disso tudo, né? E encontrar o sentido, né? A fuga às vezes é boa, não digo que a fuga não é ruim, a gente tem que sair, a gente tem que sair de fininho, mas essa, tem que ter a medida, né? A extroversão, para quê? Para eu fugir? Não, eu tenho que trazer a extroversão para que eu possa me alegrar, entrar em contato com o mundo e não para me anestesiar, né? Aquilo que a gente falava anteriormente, né? Assim como a gente não pode fechar. Então, eu cuido muito dessa ritualização dos espaços, né? Da casa. Você está em casa, você entra, nossa, está lindo, tira o sapato. É tão interessante que a entrada da casa, antigamente, ela tinha, era um rito de passagem, né? E em alguns lugares que é frio, você deixa lá os casacos, você deixa lá a persona. Opa, aí eu posso entrar, né? Entra em casa, aí a sala te solicita um comportamento, a cozinha, um outro. Então, ali é princípio. E é interessante, professora, eu vou pedir licença, né? Que, de repente, agora que eu posso dormir, a gente voltou a fazer uma coisa que os orientais fazem muito, que é deixe os sapatos do lado de fora, né? E é bonito essa história, deixar os sapatos do lado de fora é você não ter, vamos dizer, nenhum pudor em acariciar a terra. A gente bota o sapato para não sentir a terra, não sujar o pé. Não é? Aqui, não. A palavra sandália, em hebraico, quer dizer correntes. Então, quando, acho que é Abraão, vai, é Abraão, Moisés, ele é um homem bíblico que vai falar com Deus, ele diz assim, tira essas sandálias, você está em terra santa, né? Então, é, cometendo o pecado de esquecer. Então, se tirar as sandálias, também é dizer, você está livre, você está livre, né? Então, se tirar os sapatos, é bonito, acaricia esse lugar, namora esse lugar, desnude-se, né? Aí, você acende. É muito bonito isso. É muito bonito. Muito bonito, muito bonito, professora. Professora, o nosso tempo está chegando perto do fim, acho que deve faltar uns 15 minutos. Se você quiser ler as perguntas, porque talvez alguém esteja perguntando alguma questão, seria muito bom, né? Fala-me em Deus. Eu, passou, as pessoas aqui são muito lindinhas, elas ficam conversando com a gente, era para estar uma roda, todo mundo falando. Consegui ler, né? E eu sou muito danada, eu fico falando assim com você e olhando para tu e não fiquei olhando as perguntas. Alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Jorge? Não, você que é convidada. Alguém quer fazer uma pergunta para o Jorge? Pergunte para o Jorge. O Jorge tem do Instituto Dalma Sam, tem feito, nossa, Jorge, estou impressionada com o seu trabalho, impressiona sempre. Obrigado, professora. E lembrando que a professora também faz parte do nosso corpo docente, da nova pós-graduação lá do Censo de Saúde Mental de Baseia Analítica, que vai iniciar agora dia 19 de março. Nós vamos estudar as doenças mentais dentro do foco da Psicologia Analítica. Olha só. Fiquem atentos aí. Pessoal, divulguem o curso. É uma contribuição bonita, totalmente desprendida, porque a generosidade, ela esbanja aqui no espaço do corpo do Jorge. É bom, muito bom estar junto. Eu vou ler. Tem 12 minutos? Sim. Tem 10 agora. Então, assim, é o que eu fico pensando quando fala novamente esse voltar para casa. Não tem nenhuma pergunta. Podiam fazer uma... Faça uma pergunta para Jorge e se mandar a pergunta para mim, eu guardo. No próximo encontro, eu respondo. Vou estudar. Não, mas é muito legal, professora, esse tema que a gente está falando, porque essa metáfora de voltar para casa é o que a gente acabou vivendo com a pandemia, né? De repente, ter que ressignificar o nosso habitar, o nosso lar, a nossa consciência. Repensar. Eu acho que a pandemia nos trouxe muita dificuldade, muita dor, muito sofrimento, para todos, né? Estamos fazendo essa live em homenagem até uma amiga nossa que faleceu, né? Mas, ao mesmo tempo, professora, ela trouxe também um presente, né? Que é o fato de mais do que nunca a gente repensar o viver, né? Que a gente estava tão distante, tão... Nós começamos a ter milhares de casos com tendência à suicídia porque as pessoas não viviam mais. E agora, mais do que nunca, a gente confronta com a morte para ressignificar a vida dentro dessa... Dentro dessa dialética da existência, né? Sim, sim. Então, eu vejo que tem... Tem uma questão que é importante, que esse lidar com fogo, a gente precisa cuidar, porque o incendiário é aquele que é o mais perigoso, o mais sorrateiro dos criminosos, né? O incendiário. Que é... Eu lembro quando... É o que pôs fogo nas nossas matas, queimou metade da nossa natureza. O fogo é... E que briga contra... E que briga contra a vacina também, né, professora? O fogo é sagrado. O fogo é sagrado. Ele tem que ser usado para nos elevar. Isso é importante. Então, voltar-se para casa, trazer essa... Essa deusa que eu imaginei para hoje nos visitar, a Hecate, né? Que traz o amor para dentro de casa, para que ele possa se multiplicar aqui dentro, fazendo com que a gente se conheça. Isso é fundamental. Para que a gente não tenha mais incêndios, para que a gente não tenha negligências, né? Então, assim, eu não sei quanto tempo precisaremos ficar, mas se a gente fica, a gente fizer esse cuidado agora com essa consciência, a consciência não faz com que a gente sofra, se revolta ou se frustre. Faz com que a gente saiba que o caminho que tem que fazer, a gente vai saber como intervir. E o nosso próprio lugar no mundo é uma atitude política. Nosso modo de amar vai ser uma atitude política, né? O amor é revolucionário por conta disso. Então, assim, nesse instante, voltar-se para casa é voltar para entrar em contato com nossa matriz amorosa, né? Com nossa matriz divina, com o nosso self, a nossa razão de carregarmos o nosso nome, não é? Muito bom, professora. Nós estamos entrando agora, professora Telma, nos quatro minutos finais e eu queria pedir para vocês suas considerações finais para a gente poder fazer o encerramento da nossa live dessa noite, né? O tempo passa voando, né? Eita! O que é que eu diria? Eu queria que a gente pudesse se nutrir quando saísse daqui desse cuidado, a gente não tivesse perdido a alegria, né? Portanto, assim, o fogo também tem os estralhinhos, né? Tem alguns apitos, ele tem musicalidade. E a alegria, ela independe se a gente está com no luto ou se a gente está triste ou se a gente está com coisas para fazer. A alegria, ela é é aquele jeito da criança que ainda que esteja chorando, ela é capaz de trazer um riso, né? Aí eu lembro novamente de Demeter, quando ela perdeu a filha, ela pediu a ajuda numa casa e ela ficou lá séria, sem comer, sem nada e uma pessoa da casa que a recebeu, que recebeu Demeter, começou a brincar com ela. Ela brincava, brincava ela com extrema dor, saudade da filha, de estar desolada, de ninguém dizer, depois de ter dado muitas voltas ao redor do mundo, a Demeter sorriu, né? E ela foi capaz de cuidar da criança daquela casa. Ela cuidava daquela criança com sopros e com fogo, né? Então, assim, essa alegria nos conecta ao melhor de nós, a nossa criatividade, né? De encontrar possibilidades de ser sem perder o rumo da nossa humanidade. Muito bom, professora, porque o tempo está esgotando e a live vai cair. Tá bom, tá bom. Um grande... Foi muito bom, professora. A todos. Obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada. Nós que agradecemos, né? Professora Thelma Romão, que é arteterapeuta de Brasília, né? Maravilhosa, né? E vamos resgatar a nossa humanidade. Ai, que delícia. Muito bom, professora. Tá? Um beijo. Vamos. Um abraço em todos, todos que estiveram aqui. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado e até a próxima live.